Jornal do Cavalo Jornal do Cavalo Jornal do Cavalo Eu vi na primeira página, um casal lá na praia Acordei no centro, sem calcinha e de saia Olha aquela menina, traído de novo Mas um jogador feio, namorando com truco Então vem nosso povo, vou pra relação Descobri uma maneira de ficar famosão Também vou ser notícia, eu vou pra televisão Carnaval vem aí, eu vou sair pra lá Agora eu vou ficar nu, agora eu vou ficar nu Eu vou botar na internet, fazer sucesso Eu vou botar na internet, fazer sucesso Eu vou botar na internet, vou fazer sucesso Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro Calma, calma, mas se o vídeo for 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 Tira no tiro, tira no tiro Calma, calma, mas se o vídeo for Baixinho, baixinho, baixinho Tira no tiro, tira no tiro É tira, tira, Márcio Vitor, é Os homens dizem, calma, calma, Márcio Vitor E as mulheres falam o quê? Eu tiro no tiro, tiro no tiro Os homens dizem, calma, Márcio Vitor Os homens, tira no tiro, tira no tiro As mulheres agora, as mulheres agora, as mulheres Tira no tiro, tira no tiro Tira no tiro, tira no tiro Agora eu vou ficar nu, agora eu vou ficar nu Vou botar na internet, fazer sucesso Esse ano o carnaval, eu vou ficar nu Tira, 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 tira No carnaval eu vou tirar Tira no tiro, tira no tiro, tira no tiro Quebra! Sonho do cavalo Tira no tiro, tira, tira, tira